É no bairro 2000, na cidade de Guarapuava, onde mora o grande ganhador do terceiro prêmio do último domingo. Tá aqui ao meu lado, feliz da vida, contente, nervoso. Jonathan, levou 10 mil reais pra conta. Tá feliz ou não tá? Como é que tá esse coração? Tô feliz mesmo. Bem na hora boa esse dinheiro. Já sabe o que vai fazer? São 10 mil reais. O que vai cair direto na sua conta vai se transformar em quê? Ah, pagar as contas e... meu sonho é comprar uma moto. Olha só, vamos ter uma moto. Vai fazer festa, vai andar pelo bairro 2000 aí com uma moto. Então com o dinheiro do hipersorte, bom demais, né? Quem contou pra você que você foi ganhador do terceiro prêmio do último domingo? Foi um amigo meu. Como é que foi receber essa ligação? O que ele falou pra você? Não, ele me mandou uma mensagem avisando que eu tinha ganhado no hipersorte. Eu até duvidei, duvidei, duvidei. Aí você, ó, ele me mandou o cartaz, lá você ganhou. Daí eu acreditei, daí. E aí, contou pra todo mundo? Fez festa, Domingão? Opa! Ficou quieto, eu tô com o dinheiro na conta agora, não conto pra ninguém. Tô nem. Mas tá bom, e pra quem tá acompanhando a gente neste momento, fala o que a respeito do hipersorte? Ah, eu encomendo que compre. E acredite que uma hora chega a sua sorte também. Você vai continuar comprando? Sempre vou, tá? Comprando, acreditando e ajudando a Pai Brasil? Sim. Posso ir embora agora, Jonathan? Depois que você me dá. Tá certo. Vem pra cá, o cheque representando o valor do seu prêmio. Ele comprou, gente. Ele acreditou. E olha aí, ele já está com o cheque representando o valor do seu prêmio. 10 mil reais. E você, que está em casa, não deixe pra última hora. Compre, acredite. Olha os prêmios do próximo domingo. Comprando o hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização. Oh. Alfa. No.